Entrei no 3 porra na manivela Trocador filha da puta me jogou pela janela Caí de 4, caralho O mundo velho é muito escrota Me levou pro delegado O delegado que tinha pinta de fiado Mandou tomar no cu Tomei no cu, mas tomei no cu Errado quando menos percebi É no cu do delegado Ai mundo, filho Vamos lá? Olá pessoas, eu sou Eu sou o Gabriel Eu sou o Gabriel, não Caralho Olha É um susto Ai, sou chatinha Vamos lá Então galera, muitas pessoas pediram Pra gente reager esse vídeo E qual é esse vídeo Mais de estudo Mas lembra de cachorro Meus grandes lábios Na boca E se Death Note fosse na Bahia Episódio 2, seu pimenta Se via Vamos lá então E um, e dois, e três E... Gol Gol, não, gol não Gol, não, peraí Peraí, não Agora eu... Me direi fuder Se seu nome em meu caderno escreveres Se a causa da morte não dizeres De cagandeira irá morreres Vou matar todo mundo Que posta foto de bebê Com bondi glitter Que manda áudio de 10 minutos E tirar fomeco do rabo Pra criticar filme Que posto de hoje tá pago Você anda cheio de boleto Não é desgraça Eu custo no chão E antes de secar Você é um otaku morto O mundo não é a DC no cinema Mas tá todo errado Porque quando eu levanto o binga Meu boga pisca Se eu cantar o hino De trás pra frente Ele passa a ser vino Ah, eu vou mostrar pra esse mundo Com quantos Harry Potter Se faz um insal e mamura Quero comer passarinha brida Depois vou tomar Uma porção de açaí A cada hora 60 milímetros Faço a trilha do clã de anime Onde Netflix Cara... Você é ratinha Desbof A caderneta Fica pro mundo A coleção brasileira João Pimenta João Pimenta A manta sieht O jantar O jantar A interpretar Nãoeres Na obra A mínima O jantar Não does Ele é Olá Não, não, não. Que chatice da porra passar por isso Sou sete pele, mochila de criança Shinigami, demônio, capeta Yokai, deputado federal Oxi, vai pra onde? Ivete, por que seu nome é Pathy do Yami? Porque eu gosto de comer rolo, a pergunta da miséria E nem a cara do seu olho é assim Mesmo eu tô errando um bug? Tá nervosinho com os play de Will do Stranger Things É, Pathy do Yami, nós vamos jogar esse lozinho mais tarde? Tomar em seu cu, rapaz Eita pedaço de balabê de ruim Tô ligado que você vai pra casa Praticar o auto-amor, não é não? Tu é feio, vô, macho, tá em 240p Olha só, tepeles que tá dourinho Os criminosos tudo morrendo de cagandeira Parecendo que tomaram sopa de lá, pitopurga Esporte Vem a cara de inquérito de Timborto Sua mãe sabe que você trabalha na seda? Seda? Cês dando um susto nos outros com essa sua cara de satanás Interrompemos nossa programação Pra passar o negócio das importâncias importantes que se importam Não, é já fudeu Esse sosseguito é muito inteligente Pode ter meio mundo de faculdade Mas e a catequese? Já terminou, misera? Meu nome é Lindomar, Lindofan Quem sois vós pra desgraçares? O meu que se elevares? Ele era que nem Mr. M Príncipe negro de todos os furteleds O mascarado de aviagem Tô pequeno do saltpark Nunca mostrava a cara Por que vazou agora? Ele deve tá desesperado pro like Vai que é tua, mascador Pira Isso que você tá tentando fazer Tá que nem me botou G Não funciona E eu sei um segredo sobre você Tu é que nem aquele leite Piroca Cuva Como essa misera sabe disso tudo Tu é o Gunton e Ralph Pra tá fazendo manobra contra mim Eu não sou Lebron James Mas vou enterrar todinho em você Tá falando mal de mim? Meu amigo é o cacete Chupa aqui pra ver se sai leite Tu não trabalha com ferramenta de escavatórias Mas é um poço de vacilação Chegou agora e já quer seu player 1 Vai se ligar que agora o que eu vou fazer aqui Escorregar num toboado de gilete E cair numa piscina de álcool eodado E você vai voltar pro seu curso de sócio Só se fuder na vida Vai mais frio que a geladeira com os frost free, macho Agora é o top de 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Hoje eu sei carinhoso Estão aí pra ajudar Se precisar é só chamar 5, 4, 3, 2, 1 Ah, o caos impossível é morrer de caganeira Chega a sentir o bosticário daqui Oxi Eu quero jogar um jogo Parece que você consegue matar por EAD, né? Você é assassino e escrita Eu sou o place of péssia Tu é Péssia, eu sou FIFA Tu é Jason, eu sou Tommy Sai daí, Volanda Sai Se auto-transou-se Deixa eu lhe dizer uma coisa Você é o papel E o L, lascador Irá te lascar Fique escondido o demônio Iremos jogares Te pegarei pelo rabo Quando encontrares Nenhum, dois, três, salve todos Irá te vibrares Quando meu desodorante Rolon Te adentrares Será que eles falam o putin? É que só vem legendado Assistam as séries na Netflix E já se acha o crítico de cinema Que cara é essa de quem achou sorvete No pote de sorvete? Fala mal de Adam Sandler Mas o ator preferido é Nicolas Cage O Guilherme parece que fez a troca de alguém em você Porque tu pensa pelo cu e caga pela mente A bebo de skin desgraça A estrela pica, baby Tá achando que vai ser Flawless Victory? Tua boca falta saneamento básico, meu irmão Vou te mostrar que me sairei bem Teu rabo é o Ryu, meu Bing é o quê? Teu rabo é o esqueleto, meu Bing é o He-Man Eu sou o Rame-Han Phil Que está prestes a começar uma batalha mais épica Aqui, Goku e Frieza Antigo e Aizen Telo Swift e Kim Kardashian Eu quero ver o mar pegar fogo Pra eu comer Magikarp assada Laelle Pira Equipe Rocket decolando na velocidade da luz Rinasci agora, prepare-se pra se arrumar Eu sou Eu sou A Universal Continua no próximo episódio Eu sou a Universal Alves Cara, eu vou conversar pra você Que o primeiro pra mim foi muito mais engraçado Muito mais engraçado mesmo Né? Esse aqui foi engraçado Mas eu entendi mais as referências do primeiro Tá gostando? Tô Caralho, cara Eu rio muito aí A referência do que eu peguei bastante Mas eu peguei bastante referência Mas o primeiro pra mim ainda foi bem melhor Mas isso aí, galera Espero que você tenha gostado Deixa aqui no comentário Qual você achou melhor Foi o primeiro, foi o segundo Se você gostou desse, não gostou desse Se você gostou da nossa reação Se você não gostou Se você gostou de tomar no cu pra mandar É isso aí, galera Espero que você tenha gostado Se você gostou desse seu like Se você gostou muito, muito Se você compartilha nas suas redes sociais E se você for com nossas lindas Um abraço, carinho E você se inscreve no canal É isso aí, galera Um abraço Beijinho Valeu